Boa tarde, um ex-policial militar morreu na noite de ontem depois de ser baleado com mais de 15 disparos durante uma perseguição na avenida do Turismo, zona oeste da capital. Ele teria se recusado a parar durante uma abordagem de uma guarnição da PM que segundo o comando da polícia militar foi recebida a tiros pelo ex-policial que acabou capotando o veículo que dirigia. A família da vítima questiona a ação dos policiais militares que estariam descaracterizados. O caso é investigado pela Corregedoria da Polícia Militar. Janciclês Tony de Souza tinha 40 anos. Era soldado da Polícia Militar, mas de acordo com a família pediu afastamento da corporação há cerca de um ano por interesse particular. Na noite desta terça-feira ele dirigia este carro de luxo nesta região do bairro Tarumã, na zona oeste da cidade. De acordo com informações da polícia, o motorista do carro de luxo teria se recusado a parar a uma abordagem de militares da Força Tática que estranharam o fato de o veículo estar sem placas. O motorista teria então atirado contra a guarnição que revidou. Houve perseguição e pelo menos mais 16 tiros foram disparados. Um deles acertou o pneu do carro de luxo que perdeu o controle e capotou exatamente neste ponto. O ex-policial militar que conduzia o carro de luxo ficou preso nas ferragens e morreu no local. Na carroceria do veículo é possível ver as marcas dos disparos. Quem passava pelo local na hora do fato revela momentos de tensão. Foi muito tiro, a pessoa que ia fazer São João aqui embaixo. Parecia foguete, né? Foguete, foi uns 15 tiros lá. O veículo já foi periciado e está na garagem desta delegacia também na zona oeste da cidade. O irmão mais velho de Janciclei, que é policial militar da reserva, contesta toda a ação que resultou na morte do policial afastado. Em perseguição militar não pode sair atirando, não mais como atiraram no meu irmão. Só no carro do meu irmão foram 25 marcas de projétil e 15 no corpo dele. Agora ele andava no carro sem sufilme, entendeu? Só uma pessoa dentro do carro e quatro policiais em quatro motocicletas fizeram isso com o meu irmão. Uma sequência de erros, os caras executaram o meu irmão, sem necessidade, sem necessidade. Eu passei 32 anos na polícia, eu nunca imaginei sofrer isso. Nunca na minha vida, graças a Deus, eu matei ninguém. De acordo com a família, as motos usadas pelos policiais durante a abordagem foram estas. Em uma consulta rápida na internet, vemos que as placas pertencem a outros veículos. Para o irmão, a vítima teria parado se os policiais estivessem caracterizados durante a abordagem. Os motocicletas totalmente sem nenhuma característica da polícia militar. Todas pretas, né? Eles de capacete preto, sem nenhuma identificação da polícia militar também. Este outro irmão afirma que Janciclei estava envolvido com a agiotagem e pode ter sido executado. Ele fez empréstimos para vários policiais, que eu sei que ele me contava. Cefaz, pessoal do INSS, médicos, advogado, delegado, policial civil. Alguém devia a ele um valor excessivo. Com certeza. Porque numa abordagem dessa, de policiamento, o cara leva 15 tiros, não é normal. Os policiais envolvidos na ação vão ser ouvidos pela Corregedoria da Polícia Militar. Olha, a ocorrência ainda não está totalmente apurada, até porque será instaurado um inquérito e o inquérito, afinal, vai definir quais as circunstâncias que aconteceu essa ocorrência. Ao contrário do que a família afirma, por meio de nota, a Diretoria de Comunicação Social da Polícia Militar informou que a vítima já estava na reserva. A nota também informa que o ex-policial militar foi abordado por uma guarnição da Força Tática, mas em nenhum momento esclarece se ela estava descaracterizada, como denunciou a família da vítima. E a Corregedoria da Polícia Militar afirmou hoje que o tiro que matou a pedagoga Ana Cristina saiu, sim, de uma arma da PM de grosso calibre. O responsável pelo disparo acidental é um aspirante que já está preso e espera por julgamento. Era rotina da pedagoga Ana Cristina Ferreira, de 49 anos, caminhar por esta avenida do bairro Coroado, na zona leste de Manaus. Porém, na manhã de ontem, o que seria mais um dia normal, se transformou em um dia de tristeza para familiares da funcionária pública. Foi bem aqui que Ana Cristina foi atingida por um tiro de submetralhadora. O projétil atingiu o pescoço da vítima. Ela chegou a ser levada ao pronto-socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos. Hoje, a Corregedoria da Polícia Militar do Amazonas afirmou que o disparo foi feito de maneira acidental quando PMs faziam uma perseguição. Eu não queria atingi-la, a gente atingiu outra pessoa e ele acabou atingindo a senhora. A Corregedoria da PM informou o nome do aspirante lotado na 11ª SICOM que disparou contra a funcionária pública que morreu no bairro Coroado. Se trata do aspirante Jones Fernandes Costa. Na ficha, não havia nenhuma outra alteração. Ele estava há um ano na rua em treinamento. O tiro que atingiu a funcionária pública era de uma arma de grosso calibre. Essa inexperiência dele também vai ser avaliada durante a decisão das medidas administrativas que vão ser tomadas. O aspirante foi autuado em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele está preso no comando de policiamento especial na zona centro-oeste da cidade, onde espera por julgamento na Justiça Militar. Ainda, segundo a Corregedoria, ele pode até ser expulso da corporação. Se for avaliada a incompatibilidade da atitude dele com a função policial militar, isso pode acontecer, mas isso mais à frente é que vai ser decidido. Um homem identificado como Jacob da Silva Prada, de 33 anos, foi morto com um tiro na cabeça na manhã de hoje, no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima estava sentada na calçada, esperando um carregamento de areia que levaria para a obra na empresa onde trabalha, quando bandidos em um veículo o abordaram e pediram o celular que caiu no chão. Foi quando os bandidos dispararam contra a vítima que morreu no local. A polícia militar informou que o carro usado no crime havia sido roubado minutos antes. Até o momento, ninguém foi preso. Por se tratar de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, o caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. O corpo de uma mulher foi encontrado no fim da manhã de hoje, em um terreno baldio, no bairro Aleixo, zona centro-sul da capital. O corpo, em estado avançado de decomposição, foi encontrado por populares dentro deste terreno baldio, localizado na rua Planeta Júpiter, conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo. A vítima, que estava semi-nua, apresentava sinais de estrangulamento e marcas no braço. De acordo com a polícia, a vítima também pode ter sido estuprada. O corpo de uma jovem, possivelmente, em estado de decomposição, há quase cinco dias, a jovem se encontrava sem as vestes de baixo, né, de espirda, parte de cima, a blusa levantada, um corte no braço direito, próximo do corpo, o short, que possivelmente deveria ser dela, e talvez ela seja uma vítima de estupro, porque próximo ao corpo também foi encontrado uma embalagem, uma camisinha usada. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e o caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A Polícia da Capital apresentou hoje uma dupla acusada de praticar assaltos em residências à maioria de empresários do ramo de feiras. Só nos últimos cinco meses eles teriam roubado mais de 300 mil reais entre dinheiro e joias. David Souza da Silva, de 35 anos, é feirante. De acordo com a polícia, ele obtinha informações privilegiadas sobre a movimentação de dinheiro de empresários que abasteciam a Feira da Banana no centro de Manaus. Todas as informações eram passadas para João Pedro da Rocha Alves, de 21 anos, que junto com outro comparsa que já está preso, efetuava os assaltos. De acordo com a polícia, em cinco meses eles roubaram mais de 300 mil reais. Existem quatro procedimentos instaurados contra esses infratores, sendo um no bairro do Corado 2, onde levaram a quantia de 110 mil reais no dia 14 de abril, um no bairro São José, no dia 22 de maio, onde levaram a quantia de 4 mil e 500 reais, um no dia 13 de julho, no bairro Corado 2, onde levaram a quantia de 55 mil reais, e um no São Lázaro, a última, no dia 15 de agosto, onde levaram a quantia de 72 mil reais em espécie e 10 mil reais em joias. Davi e João foram indiciados por roubo majorado e encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O Batalhão Ambiental da Polícia Militar apreendeu, na manhã de hoje, dois veículos que transportavam de forma ilegal madeira e lenha. O primeiro caminhão, com 31 metros cúbicos de madeira cerrada, foi abordado na Avenida Noel Núteos, na zona norte da capital, e transportava a carga com documento de origem florestal inválido. O motorista e a carga foram encaminhados para a Delegacia do Meio Ambiente. Já o outro caminhão foi abordado na M070 e transportava aproximadamente 13 metros cúbicos de lenha, sem o documento obrigatório. O motorista foi encaminhado para a Delegacia de Iranduba e vai responder por crime ambiental. Também na manhã de hoje, o Batalhão Ambiental fez o resgate de duas araras, conhecidas como Maracanã de Buriti, entregues voluntariamente por uma moradora do bairro Terra Nova. As aves foram conduzidas ao refúgio da Vida Silvestre e Salim Castanheiras. Testes com uma planta encontrada na Amazônia, que pode ser uma aliada no tratamento de vários tipos de câncer, estão sendo finalizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. A fórmula deve ser utilizada como terapia alternativa em relação à medicina tradicional. É da terra que sai a fórmula tida como uma esperança para o tratamento de doenças como o câncer. Na floresta amazônica, o gengibre amargo é encontrado em abundância e muito utilizado para a ornamentação. Mas a outra finalidade, que pode amenizar o sofrimento de muitos pacientes com terapias alternativas, está sendo desenvolvida pela Coordenação de Pesquisa e Produtos Naturais do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. O estudo é voltado para o combate e prevenção do câncer, sem falar em cura. O caule da planta passa por um rigoroso processo de limpeza e intervenções químicas. A substância extraída do gengibre amargo é chamada de zerumbona pelos cientistas. A medicina tradicional da Indonésia e do Japão também utiliza as raízes da planta no tratamento de vários problemas de saúde. A base científica do Japão e a nossa se equivalem. Por quê? Nós descobrimos que ela tem potente atividade sintetóxica para vários tipos de células de cânceres, principalmente aqueles provocados pelo vírus do herpes, que é colo, fígado e pele. E está sendo tratado também para vários outros tipos de cânceres, como estômago, próstata, mama e outros. Está sendo trabalhado nessa pesquisa. O estudo aponta que o extrato da planta possui um grande poder de combate às células cancerígenas sem causar efeitos colaterais. Ela não altera as células normais do indivíduo, como ocorre com o quimioterápico. Além das células doentes, ela também mata as células normais. Já no nosso produto fitoterápico, medicamento fitoterápico, ele não ocorre isso. Neste laboratório, o processo experimental de encapsulamento da fórmula também tem mostrado resultados positivos. Mas ainda não existe uma previsão para o remédio natural começar a ser comercializado no Brasil. O produto ainda deve ser analisado por um comitê de ética em seres humanos e, posteriormente, receber a certificação. Cada extrato ativo que nós produzimos, ele tem uma função. Então, é por isso que nós vamos tratar esses produtos como alimento terapêntico ou funcional. O calor continua nesta quinta-feira em praticamente todo o estado. Confira os detalhes da previsão no mapa. Em Parintins, a previsão é de tempo nublado. As temperaturas variam entre 22 e 37 graus. Em Apuí, a previsão é de sol entre nuvens. Mínima de 23 e a máxima pode chegar aos 37 graus. Em Manaus, a quinta-feira terá tempo parcialmente nublado. E as temperaturas variam entre 22 e 37 graus. No próximo sábado, 29 de agosto, é dia nacional de combate ao fumo. E para sensibilizar a população sobre os riscos decorrentes do uso do cigarro aqui na capital, várias atividades já estão sendo realizadas em uma campanha da prefeitura contra um dos mais graves problemas de saúde pública, que é o tabagismo. Os detalhes com o Tiago Gonçalves. Para muita gente, é difícil resistir à tentação do cigarro. E para alertar sobre os riscos que ele pode causar, na capital, ações de saúde já estão sendo intensificadas em alguns pontos estratégicos. Um fator de risco para que apareçam determinadas doenças, como as crônicas, câncer de pulmão, esôfago, hipotência sexual, doenças cardiovasculares, então uma série de doenças. Nos locais onde acontece a campanha municipal, também estão sendo feitos testes para medir as substâncias poluentes do cigarro nas pessoas. E os interessados podem decidir optar pelo tratamento. Hoje, nos nossos ambulatórios, a pessoa passa um mês e na quarta sessão já consegue parar de fumar. Então temos vários exemplos em relatos aí. E a campanha vai até quando? A campanha começou agora na segunda-feira, dia 24, e vai até sexta-feira, dia 28 de agosto. Tiago Gonçalves para o Dante Cidade. Começaram agora há pouco as finais do segundo Interclubes de Tênis, nas quadras do Tropical Hotel, na Ponta Negra. As partidas seguem até o próximo sábado com entrada gratuita. A partir de hoje, apenas os melhores entram em quadra. São 35 confrontos que definem os campeões de cada categoria do Interclubes Manaus de Tênis 2015. Na fase classificatória, os tenistas mostraram que estão em forma e com a técnica bem apurada. As grandes finais acontecem no Complexo Esportivo do Tropical Hotel, na Ponta Negra. Hoje, acontecem cinco partidas do Simples Individual, nas categorias Juvenil e Classes. Promessa de um grande espetáculo nessa reta final do segundo Interclubes Manaus de Tênis 2015, que seguem até o próximo sábado. Na edição de amanhã, você acompanha os melhores momentos das partidas de hoje. Lembrando que você também pode acompanhar os resultados da competição no Facebook da Banja Amazonas. Acesse facebook.com.br.banja.amazonas. Ontem foi comemorado o Dia do Soldado e uma formatura no Comando Militar da Amazônia marcou a data. A comemoração em homenagem ao Dia do Soldado aconteceu no Comando Militar da Amazônia, zona oeste da cidade. Aproximadamente 1.500 militares participaram da formatura que também foi assistida por alunos de 10 escolas públicas da capital. Durante a solenidade, militares que atuam em missões de paz receberam medalhas em reconhecimento aos trabalhos prestados. O Dia do Soldado foi criado para homenagear o patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias. Enquanto a nação querida, veja o inimigo correr perigo. Se demos por ela a vida, rebrilha a glória, fuja a vitória. Esse dia ele é comemorado em todo o país, em todos os quartéis do Exército Brasileiro. Nós comemoramos o nascimento do nosso patrono, o Marechal Luiz Alves Lima de Silva, Duque de Caxias, que foi o grande pacificador de todas as revoluções, de todas as revoltas que tivemos no período imperial. Então, aqui na Amazônia se reveste ainda de um cunho melhor e mais importante. As homenagens ao Dia do Soldado também foram acompanhadas por autoridades. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, destaca a importância que o Comando Militar da Amazônia representa para o Exército Brasileiro. E o general Teófilo se sai muito bem na missão de comandante do maior exército brasileiro, o Comando Militar da Amazônia. Portanto, um dia de festa, o país faz bem em cultuar os seus heróis e Caxias é um herói nacional. Antes da formatura, o Comando Militar da Amazônia inaugurou mais um painel esculpido em madeira, que traz símbolos da região mais verde do país. A obra de arte, que levou um ano para ficar pronta, é do artista plástico amazonense Moacir Andrade. Eu faço isso com muito prazer. Essa obra, por exemplo, passei o ano inteirinho trabalhando, está aí pronto. E já vou fazer um grande em Brasília, que tive a palavra agora do general. Então, isso para mim é uma glória, né? Ter essa oportunidade de deixar alguma coisa que preste nessa vida. Para encerrar as comemorações do Dia do Soldado, o CMA está promovendo uma exposição de artefatos em um shopping na zona norte da cidade. E o Bande Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br barra Amazonas. E não se esqueça que você pode participar do Bande Cidade enviando sugestão de pauta para a gente, com fotos e vídeos. Anote aí o telefone do WhatsApp da redação 99205-1478. Você fica agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo, no Jornal da Bande. Obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, 10 para 7 da noite. Até lá. E aí Obrigado.